Nós temos dois cursos oferecidos aqui na PUC. O curso de engenharia eletrônica, que é ofertado no período da manhã, e o curso de engenharia elétrica e telecomunicações, que é ofertado à noite. Ambos os cursos são de duração de cinco anos, e nos três primeiros anos eles têm um eixo comum de disciplinas características dos cursos de engenharia elétrica. No curso de engenharia elétrica e telecomunicações, nós temos disciplinas mais voltadas à área de redes, à área de sistemas telefônicos, por exemplo, em redes de NGN, na área de antenas, na parte de comunicações, de uma maneira geral. Além dos vários laboratórios que nós temos disponíveis, que dão sustentação ao curso, como laboratório de circuitos elétricos, laboratório de sistemas digitais, laboratórios de redes de computadores, onde nós temos equipamentos extremamente atualizados, nós temos o laboratório de NGN, recentemente também inaugurado, onde nós temos à disposição, talvez aquilo que seja um dos principais diferenciais do curso de engenharia elétrica, nosso telecom, que são os equipamentos de redes NGN. Nós temos mídia gateways, nós temos gateways controllers, um fórum que ocorreu na Abine, em São Paulo, onde foi feito um estudo extremamente profundo a respeito das perspectivas da nossa área. E eles apontaram, com uma visão de futuro para 2020, de que as duas áreas mais importantes para o desenvolvimento tecnológico do Brasil são as áreas de telecomunicações e eletrônica, especificamente as duas principais áreas ligadas aos nossos cursos aqui da área de engenharia elétrica. Nosso curso, ele prepara, no nosso modo de entender, o aluno com as duas principais características que hoje se demanda de um profissional da área de engenharia elétrica, seja ele de telecom, seja ele de eletrônica, que é o seu espírito de inovação e a sua capacidade de resolver problemas. Então, desde o primeiro ano do curso, nós temos, por exemplo, uma disciplina chamada Introdução em Engenharia, onde essas questões já são colocadas de maneira clara para os alunos, onde eles têm que pensar de maneira diferente como fazer as coisas de modo mais econômico e fazendo pequenos projetos que depois passam a formar, por exemplo, projetos integrados com outras disciplinas, onde eles têm uma visão do todo. Legenda Adriana Zanotto